Eu quero aqui agradecer publicamente a três escritórios, né? Eu não diria concorrentes porque dois deles nem sequer advogados são, não têm uma advocacia, não... São consultorias, vamos chamar dessa forma aí, apesar deles se intitularem advocacias, eles não são, eles são consultorias aí que prestam algum serviço de imigração. Mas eu quero agradecê-los de verdade aí porque foi o seguinte. Ontem, um cliente meu, pela quinta vez, né? Eu já tinha recebido isso várias vezes, eu tiro até print dessas mensagens, mas eu não vou colocar porque ali aparece o número do telefone das pessoas que me mandaram por WhatsApp. Eles colocaram ali Daniel Toledo Advogado ou Advogado Daniel Toledo e na hora que eles escreveram isso no Google pra buscar os contatos do meu escritório, apareceram duas outras pessoas ali, dois outros escritórios, duas outras empresas, vamos chamar assim. Uma delas, inclusive, antes do meu nome, ele estava me procurando e apareceu ali. Aí eu perguntei pro meu pessoal de marketing, eu falei, olha, mas por que que isso acontece, né? Se a pessoa tá me procurando, por que que aparece o nome de uma outra pessoa? Ele falou, ah, Daniel, porque essa pessoa pagou para o Google pra que ele aparecesse antes do seu nome. Então eu quero agradecer, porque as pessoas estão pagando para aparecerem atreladas ao meu nome. E isso é muito legal. Isso quer dizer que eu tenho um reconhecimento maior do que o deles, um resultado maior do que o deles e, obviamente, um nome mais forte do que o deles. Então eles precisam pagar, patrocinar o meu nome pra que eles apareçam. Então eu realmente quero agradecer e, de verdade, aí do fundo do meu coração, por favor, coloquem mais dinheiro no Google em cima do meu nome, porque quando alguém for procurar o meu nome e achar o nome dessas pessoas, eles vão lembrar e dizer, falar, pô, essas pessoas estão pagando para aparecer junto com o nome do Daniel, porque o nome do Daniel tem mais relevância e mais credibilidade diante da sociedade. Então muito obrigado a todos vocês.